Nós vamos passar para a ministração da Palavra e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. A Bíblia nos fala a respeito do ministério de João Batista, ele veio como precursor de Cristo e antes de apresentar publicamente a Jesus por ocasião do seu batismo no Jordão, João Batista afirma, verso 11 de Mateus, capítulo 3, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou repetir mais uma vez, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, se você puder diga isso comigo, mais poderoso do que eu. Ele diz, do qual não sou digno de carregar as sandálias e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos perceber que João Batista surge no cenário preparando a vinda de Jesus, o ministério de Cristo. Ele é um precursor, ele vem anunciando não apenas a chegada do Cristo, mas chamando o povo a um arrependimento em todo o tempo. A ideia do propósito do seu ministério é a preparação. Mas ele está dizendo, nesse momento eu estou batizando com água para arrependimento. Assim que Cristo se manifestasse, ele instituiria o seu próprio batismo nas águas, esse batismo substituiria o de João, como nós vemos em Atos no capítulo 19, Paulo explicando para o Zé Fé, João batizou para arrependimento, Jesus já veio, instituiu o dele. Mas a ênfase não é apenas que Cristo também teria um batismo em água. A ideia era, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou como dizem algumas versões, ele os batizará no Espírito Santo e em fogo. Então, eu quero tomar essa declaração, esse anúncio de algo que até então é desconhecido nas escrituras e ao longo da história, um tal de batismo que não é com água. A palavra batismo, no original grego, ela significa emergir, mergulhar, colocar para dentro de. Então, o que João está fazendo na água e parte da ideia praticada no arrependimento por ele anunciado é o entendimento que já existia na lei de Moisés de uma purificação. Então, as impurezas, por exemplo, Deus estabeleceu claramente que com o pecado se lidava diretamente com o sangue do sacrifício dos animais e as pessoas que haviam praticado impurezas precisavam de um rito de purificação que envolvia água. Em João, no capítulo 3, a Bíblia nos mostra uma discussão entre os discípulos de João e outros judeus por causa da purificação e o contexto é o batismo. De alguma forma, eles juntaram a ideia e agora, em vez de apenas irem ao templo, pegarem água e ali se lavarem, o batismo está sendo praticado em larga escala. E milhares e milhares estão vindo e professando publicamente seu arrependimento, entendendo a necessidade. Mas João está dizendo, quando aquele que eu vim preparar o caminho chegar, ele não apenas os levará ao que vocês estão esperando, a redenção de Israel, que envolve a redenção dos nossos pecados, mas ele os batizará com o Espírito Santo. A pergunta é, o que é o batismo no Espírito prometido, não por João, mas ele foi apenas um instrumento, a voz profética, que sinalizou aquilo que o próprio Jesus chama de a promessa do Pai? Qual seria a ótica que o próprio Cristo daria a essa declaração de João Batista? Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, depois da ressurreição, a Bíblia nos diz, no versículo anterior, o 3, que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, cerca de um mês e meio, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Numa dessas muitas conversas, onde Jesus está calibrando a doutrina, o ensino, a pregação dos apóstolos, o verso 4 diz assim, comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. E o que é que Jesus está falando da promessa do Pai? Em Lucas 24, 49, você precisa lembrar que o Evangelho de Lucas é o primeiro tratado escrito por Lucas a Teófilo, mas o segundo tratado, que é a continuação, escrito pelo mesmo Lucas, o evangelista, também a Teófilo, é o livro de Atos. No finalzinho de Lucas, capítulo 24, verso 49, ele registra a declaração de Jesus, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Agora, Jesus repete a declaração, e ele afirma para eles o seguinte, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Quando Jesus fala que João batizou com água, mas que eles seriam batizados com o Espírito, não é apenas recapitular o ocorrido, é lembrar da declaração de João. Eu estou batizando com água, mas virá outro que irá batizar vocês no Espírito Santo. Jesus está dizendo, a hora está chegando. Dentro de poucos dias isso vai acontecer. Então, há o que eu e você precisamos compreender quando olhamos para a palavra de Deus. É que existe, eu introduzi rapidamente o assunto no domingo, mas a gente não tinha nem o tempo, nem a ênfase, de explicar o que eu quero detalhar aqui. É que há duas experiências distintas com o Espírito Santo. A primeira delas, ligada à conversão, diz respeito à habitação dele em nós. O Espírito de Deus passa a habitar na vida de todo aquele que se converteu a Cristo e, de fato, nasceu de novo. Mas há uma segunda experiência. Ela pode acontecer junto com a primeira, ela pode acontecer logo depois da primeira. Infelizmente, alguns demoram para que eles tenham a segunda experiência, não há uma ordem, um espaçamento que Deus tenha estabelecido, mas são experiências distintas. E a segunda experiência nós chamamos de um revestimento de poder. Quando falamos a respeito do que acontece na conversão, que é o Espírito Santo vindo a habitar em nós, Efésios capítulo 2, verso 22, diz que nós estamos sendo edificados para sermos morada de Deus no Espírito. Ou seja, Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio morar em nós. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Em 1 Coríntios 3, 16, Paulo pergunta, vocês não sabem que são santuário de Deus? A ideia de santuário era o lugar da morada, da habitação de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês? Ao que eu e você precisamos compreender, ele não veio apenas para nos tocar, ele não veio apenas nos encher num momento, ele veio para morar em nós. E esse é o grande diferencial. Porque no Antigo Testamento, as pessoas já eram cheias do Espírito, elas experimentavam o poder, a maioria dos dons já se manifestavam, a unção fluía, existia espaço para o sobrenatural, mas ninguém, ninguém tinha o Espírito de Deus habitando dentro de si. Essa é a manifestação exclusiva da Nova Aliança. E Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 9, diz, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em outras palavras, o que eu e você precisamos compreender é que o que a Palavra de Deus relaciona com o ser de Cristo e pertencer a Cristo é ter o Espírito Santo. Em 1 João, no capítulo 4, no verso 13, a Bíblia diz, nisto reconhecemos que Ele permanece em nós, nós nele, pelo fato de que Ele nos deu o seu Espírito. Então, o Espírito Santo habitando no cristão é uma experiência que começa com a conversão. É incontestável. No entanto, o batismo no Espírito, do qual Jesus está falando, é apresentado como uma necessidade a quem já se converteu e já tem a morada do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo dentro dele. É muito importante que a gente faça essa distinção. Por quê? Você pode olhar o próprio Jesus. João, capítulo 20, verso 22, depois da ressurreição, até porque antes Jesus consumasse a obra na cruz, que envolve a morte e a ressurreição, ninguém nascia de novo. Agora, depois da ressurreição, João, 20, 22, diz que Jesus aparece aos discípulos, sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. É para esse grupo, que Ele já disse, depois de ressuscitado, recebam o Espírito Santo, que Ele está dizendo, vocês não vão a lugar nenhum, não se ausentem de Jerusalém, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Jesus está tratando da ideia de receber o Espírito como algo que acontece imediatamente após a ressurreição. Ele sopra e diz, recebam. Ele não está dizendo, vocês vão receber em algum outro momento. Ele está dizendo, é agora, eu estou liberando sobre vocês. E a partir desse momento, os apóstolos têm o que Ele tinha prometido. Ele diz, o Espírito habita convosco, mas estará dentro de vós. Mas para esse grupo, que agora passou a ter o Espírito Santo dentro deles, Ele está dizendo, mas vai ter outra experiência. E vocês vão experimentar o batismo do Espírito Santo. Essa ideia, além do que estamos falando, da declaração de Jesus, ela vai sendo repetida ao longo das Escrituras. Atos capítulo 8 nos mostra que quando Filipe está pregando o Evangelho em Samaria, muita gente está sendo salvo. Eles estão respondendo ao Evangelho, estão se convertendo. A evidência disso é que estão sendo batizados nas águas, professando publicamente sua fé. Mas em Atos 8, de 14 e 16, a Bíblia diz que quando Jerusalém ouviu que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá os apóstolos Pedro e João. Qual era a missão dos dois? A Bíblia diz, orar com eles. Porque o texto diz que eles tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus, mas que sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo. Se você seguir a lógica, no momento da conversão e do novo nascimento, eles já passaram a ser morada de Deus. Significa que quando eles vêm para impor as mãos, e a Bíblia está dizendo que sobre nenhum deles veio ainda o Espírito Santo, para estar sinalizando uma segunda experiência. No domingo, enquanto falávamos sobre o selo do Espírito, eu citei que muita gente fala de Efésios, capítulo 1, verso 13. Nele, a expressão nele em Cristo. Vocês também. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também, querido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. A gente apresentou a ideia aqui de que o selo é mais do que uma experiência cronológica na conversão, no batismo, no Espírito. Ele envolve algo maior, mas indiscutivelmente. Começa com o recebimento da pessoa, do Espírito que vem habitar em nós. E quando ele vem? O texto diz, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele, querido, vocês receberam, porque é exatamente nesse momento que ele vem habitar em nós. Mas para esses cristãos lá de Samaria, que já tinham recebido, agora os apóstolos vêm por as mãos. A pergunta que Paulo faz em Atos 19, alguns se intitulavam discípulos. Vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Nos mostra o quê? Que se ele simplesmente só acreditasse, todo mundo converteu, automaticamente já tem tudo. Não haveria necessidade de fazer uma pergunta se alguém passou ou não pela experiência. Agora, como a Bíblia não se contradiz, nós entendemos que ela não está falando algo contraditório sobre a mesma experiência, mas ela está mostrando aspectos distintos da ação do Espírito que envolvem experiências que também eu chamaria de igualmente distintas. Então, olhando para as Escrituras, eu e você precisamos fazer essa distinção. Uma outra coisa que não pode deixar de ser colocada na mesa quando discutimos o assunto é que em Lucas, no capítulo 11, no verso 13, Jesus diz, Ora, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Se receber o Espírito Santo, é só essa primeira experiência da morada de Deus em nós, e ela é automática na conversão, ninguém precisa pedir o Espírito Santo, seria desnecessário pedir. Agora, se Jesus está falando de receber algo do Pai quando pedimos, então ele não está falando de algo automático. E eu não estou dizendo que naquela experiência inicial a gente não receba, mas estou dizendo que no mínimo nós vamos perceber que deve ter alguma outra coisa a ser buscada e pedida. Eu mencionei anteriormente, vou citar aqui, Gálatas, capítulo 3, verso 2, Paulo pergunta, quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obviamente, nós sabemos que quando o próprio Evangelho é pregado e há uma resposta de fé e gera o novo nascimento, isso traz a habitação do Espírito. Mas Paulo está falando de manifestações do poder de Deus. No verso 5, ele diz, aquele que lhes concede o Espírito e opera milagres entre vocês, ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, seja pedindo e oração, como Jesus fez, ou correspondendo à palavra pregada, é necessário fé, fé específica para essa experiência com o Espírito Santo. Então, o ponto de partida, eu acredito, precisa ser reconhecer que existem experiências distintas com o Espírito Santo. Nós precisamos dessa compreensão. O Espírito Santo, normalmente, nos leva a Cristo e nos coloca em Jesus. Quando, na primeira série da mensagem, falando sobre o Ministério do Espírito, nós falamos que o Espírito Santo participa da obra do arrependimento, ele participa da própria operação da fé, ele está presente no novo nascimento. Mas, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 13, a Bíblia diz assim, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, que é judeus, que é gregos, que é escravos, que é livres. Aqui ele não está falando de batismo nas águas, ele está falando de batismo no corpo. Aliás, toda a ideia é desenvolvida a partir desse versículo. Ele vai falar do corpo, dos membros do corpo. Toda a ideia é o corpo. Ele não está falando de batismo nas águas. Agora, ele não está dizendo que o corpo de Jesus é algo líquido e alguém pode ser mergulhado no corpo. A ideia da palavra batismo, além de mergulhar e emergir, também é colocar para dentro de. Significa que, por meio de toda ação do Espírito Santo, na qual temos a responsabilidade de interagir, arrependimento, fé, novo nascimento, é o Espírito Santo quem nos coloca em Jesus, no corpo de Cristo, como parte da igreja. É ele que nos introduz nessa experiência. Mas, tão logo ele nos traz a Jesus, o que é que Jesus vai fazer? João Batista diz, depois vocês vierem a ele, Jesus, ele vos batizará no Espírito Santo. Agora, Jesus diz, agora é minha vez. Eu pego você e mergulho você dentro do Espírito Santo. e aí nós podemos pegar a ideia do rio, que nós trabalhamos aqui, apresentando esse entendimento e esse conceito e o que nós percebemos. Assim como o Espírito Santo nos leva a Jesus, conversão, o momento onde ele passará a habitar em nós. Jesus diz, agora eu pego vocês e afundo vocês nas águas do Espírito. Para quê? Para que haja agora um revestimento de poder. São experiências claramente distintas e eu e você precisamos reconhecer isso. Então, Jesus fala a respeito de receberem o Espírito, mas depois ele diz, vocês serão batizados no Espírito Santo. E ele diz assim, dentro de poucos dias. Dez dias depois de Jesus falar isso, nós temos o dia de Pentecostes. Como sabemos, foi dez dias depois. Porque Pentecostes, a palavra Pentecostes significa cinquenta, acontecia cinquenta dias depois da Páscoa. A Bíblia diz, Jesus ficou com eles por espaço de quarenta dias, foi assunto aos céus e a Bíblia diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, a conta é muito fácil de fazer. Dez dias depois dele ter sido assunto aos céus. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, verso 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. O que é que acontece com eles? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, a Bíblia relaciona a experiência do batismo no Espírito prometido por Jesus, não só com o revestimento de poder, mas com o enchimento do Espírito Santo, com o ser cheio do Espírito Santo. E essas definições são muito importantes dentro da construção da nossa visão e da nossa doutrina. Pastor, o que é a segunda experiência em si? Porque a primeira, a conversão, o novo nascimento, o início de todo o processo de Deus, nós sabemos, o Espírito Santo vem habitar em nós, ele já é um capacitador. Mas a segunda, qual a necessidade de uma segunda experiência? Nós falamos de ser cheio do Espírito, não é você ter mais dele, tem muito a ver com a ideia dele ter mais de você. Envolve um lugar de entrega e de rendição e o próprio Espírito Santo quer trabalhar em nós nos ajudando a chegar a esse lugar. Mas essa experiência ela tem sido vista por alguns cristãos como se fosse um alvo a ser alcançado. Em algum momento, em algum lugar da minha caminhada eu vou chegar lá. E na cabeça de muito cliente é quando eu chegar lá, aleluia, cheguei e não tem mais nenhum outro lugar para ir. E eu quero dizer, é um grande engano. O batismo no Espírito não é um alvo a ser alcançado. O alvo é a transformação na imagem de Jesus. É chegarmos à estatura do varão perfeito. Esse é o alvo. O batismo no Espírito é apenas a porta de entrada para uma vida do sobrenatural. e é por isso que ele precisa ser buscado com intensidade, com determinação, porque eu e você precisamos passar logo por essa porta e adentrar a dimensão do sobrenatural. Jesus diz em Atos no capítulo 1, no verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Já fizemos ao longo do processo da série de mensagens a distinção entre um são interna e externa. Um são interna, normalmente, Deus faz algo por nós. nós lemos lá em 1 João, no capítulo 2, nos versos 20 e 27. Primeiro ele diz, vós tendes a um são do santo e todos têm de conhecimento. No verso 27 ele diz, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque a um são do santo que é verdadeiro e está em vós, ela vos ensina todas as coisas. Quando a Bíblia fala de um são do lado de dentro, que é a presença, a habitação, a obra e o ministério do Espírito, é Deus fazendo algo por nós. mas quando a Bíblia fala de um são do lado de fora, externo, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito. Quando Jesus se levanta e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, a ideia é sempre Deus nos levando a fazer algo para Ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, para pregar, para curar, para libertar, para abrir a porta da prisão. Aqui Jesus, em Atos 1, 8, recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. A capacidade de testemunhar. Por quê? Eu e você não fomos chamados apenas para pregar um plano de salvação que foi decorado. Não significa que a gente não deva ter um entendimento do que é o plano de redenção e nem de que a gente não deva ter inteligência e como comunicar isso de maneira que faça sentido. Mas eu e você precisamos do poder para testemunhar. O poder para testemunhar não é apenas algo que tira o nosso medo e dá coragem de falar. Durante muito tempo eu imaginava o poder do Espírito Santo. Quase o que é na cabeça de alguns ímpios por aí. Aquela coisa de se eu beber um pouquinho eu perco a timidez e eu passo a ter coragem de falar. Alguns tratam o álcool dessa forma, uma maneira de soltar a língua no encontro e eu ficar à vontade. E alguns tratam o são quase como se fosse só... O único propósito dela foi soltar a língua. Que eu e você de alguma forma vamos vencer a timidez e o medo. E a razão pela qual muitas vezes fazemos essa associação está muito ligada à experiência. gente, eu posso dizer o seguinte, eu não tive um encontro marcante, extraordinário com Cristo como muitos de vocês tiveram. Porque eu ainda era criança quando entendi o plano de salvação. E eu decidi entregar a minha vida a Ele, sujeitar a minha vida a Ele. Eu não tinha aquelas experiências com o pecado, com coisas horríveis. Mas eu me lembro que até o começo da adolescência era muito difícil viver o Evangelho. porque eu estava tentando viver isso no esforço humano. E na minha concepção era difícil. Eu iria descobrir depois que é impossível você viver o Evangelho pela força da sua dedicação. Mas aos 15 anos de idade, depois de uma longa busca, eu fui batizado no Espírito Santo. E se há um divisor de águas na minha vida, há o que de fato eu posso olhar e dizer a diferença gigantesca entre o antes e o depois é justamente a partir do batismo no Espírito Santo. Antes, ler a Bíblia era uma obrigação, eu não via como um privilégio. De repente, depois da experiência com o Espírito Santo, a palavra de Deus se tornou atrativa. Ela se tornou diferente, ela se tornou saborosa. Antes de orar, era só na hora do apeto, no desespero, pedir algum tipo de livramento. E de repente, a via de oração começa a ser um lugar agradável de permanecer e permanecer por muito tempo. Sabe, eu não diferente de vocês, quando comecei a orar, não tinha muito assunto, não tinha muita coisa para falar. O duro, quando eu queria gastar tempo, eu ficava repetindo as mesmas coisas. E elas não duravam muito, daqui a pouco estava repetindo, parecia ser muito sem graça. Eu lembro do dia que eu descobri que eu tinha pego o gosto da oração. Foi extraordinário para mim, péssimo para a turma, porque nós estávamos num grupo de amigos orando e a gente deu as mãos. E justamente porque nessa época ninguém tinha muita coisa para orar, cada um ia fazendo a sua oração. E a gente estava lá na nossa vigília particular, na casa de um dos do grupo, de mãos dadas orando. E chegou a minha vez de orar. E eu orei, 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 orei. E eu pensei, deve ter dado de 10 a 15 minutos, porque eu achei que eu orei, foi muito. E quando eu terminei de orar, o do lado não começou. E eu chacoalhei a mão dele, ele não falava nada, eu abri o olho, ele estava me olhando torto e feio, todo mundo me olhando torto e feio. Eu falei, o que foi? Os caras disseram, você viu que oração? Falei, não. Disseram, olha o relógio. Eu tinha orado por mais de uma hora, e você começa a ver, peraí, o que é que está mudando? Mas uma das primeiras coisas que eu descobri, antes eu tinha vergonha de dizer que eu era crente. E se alguém descobrisse, porque eu era do SSC, que é o Serviço Secreto Cristão, é aquele que se mantém a identidade totalmente secreta. E quando alguém descobria que eu era crente, eu tinha tanta vergonha quando descobria que eu já ia me explicando. Mas eu não sou da igreja de fulano. A igreja de fulano era um lado da escola que era aquela do regime do Talibã mesmo. Que todo mundo falava mal, esculhambava, tirava onda, eu dizia, não sou daquela, tipo assim, eu sou de uma versãozinha mais cool, mais legal, mas eu morria de vergonha. Gente, quando eu fui batizado no Espírito, antes do batismo no Espírito, quando ia para a igreja, eu escondia a Bíblia. Eu simplesmente pegava na hora de ir para a igreja, botava ela para dentro da calça e debaixo da camisa e simplesmente cobria e saia escondido. Não adiantava, os amigos sabiam que era domingo, eu estava com a família, meu pai era daqueles clientes antigos raiz que a Bíblia era tipo desodorante, só usava debaixo do braço, no sovacão, e quando saia, começava a gozação. Pai de Deus, irmão, Pai do Senhor, vai crente, Bíblia, era glória a Deus, aleluia, eu queria desaparecer. Mas quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu comprei a maior Bíblia que eu achei. Eu queria mostrar para todo mundo que era crente e não era só para pegar no domingo na hora de ir para o culto. Eu levava ela para o trabalho, levava para a escola. Meu pai implicava comigo, dizia, você nem vai ter tempo de ir no trabalho. Eu falei, vai ficar em cima da mesa para todo mundo ver que eu sou crente. O que é que muda? Uma das coisas que eu vi desaparecer é que aquele medo e a vergonha foram embora. Antes, se eu tentar falar de Jesus para alguém, minhas pernas tremiam feito vara verde. Eu tinha a sensação, alguma coisa vai me dar um infarto fulminante, eu não vou continuar isso. Era um desespero. Depois que eu fui cheio do Espírito Santo, eu enlouqueci. E o pior, eu comecei a andar com um bando de doido que falava de Jesus o tempo todo. Eu lembro da reunião de oração que a gente tinha numa casa. Todo dia, quando começava a reunião de oração, o telefone começava a tocar, era engano. muito menos engano na casa da pessoa, porque nós perguntamos. Um deles falou, isso é o satanás, querendo atrapalhar nós. Mas nós é que vamos atrapalhar o satanás. Aí, na hora que o telefone tocou, ele, alô, pois não? É da casa de fundo, não, não é não. Desculpa, foi engano. Engano, coisa nenhuma. A providência divina fez seu telefonema cair aqui, para que você soubesse que Jesus Cristo, Senhor, morreu por você. Gente, depois de uns três telefonemas desses, nunca mais deu engano. E eu andava com essa turma, uma vez, subiu no balcão da companhia aérea, voo atrasado, cancelado, aquele fuso no aeroporto, ninguém explica nada. O cara levantou e falou, eu tenho uma explicação para dar do cancelamento do voo, todo mundo vem correndo. Ele falou, não é a versão oficial, não é da companhia, eu sou passageiro com vocês. E ele aproveitou para pregar o evangelho. Deus queria que vocês tivessem a oportunidade de escapar do inferno, porque pregação de antigamente tinha esse negócio de dizer assim, olha, só sua vida vai melhorar quase que sem Jesus. Ele dizia, ou você bota ele para dentro, ou tu está lascado. E não bastasse a experiência que eu tive, ainda tinha esses doidos para dar corda do lado. Então eu comecei a pensar o revertimento de poder, da autoridade para falar, mas é mais do que isso. Ele te dá autoridade e poder para viver. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu ou ouviu alguma coisa. Eu e você, diferente daqueles dois, não tivemos o privilégio de estar perto com Jesus, de poder levantar com Pedro e dizer, somos testemunhas da sua ressurreição, porque vimos ele morrer e depois ele aparecer ressuscitado. A grande maioria de nós nunca viu Jesus. Como é que nós vamos dizer que somos testemunhas da sua ressurreição? Quando pelo poder do seu espírito, ele começa a agir de forma sobrenatural na minha e na sua vida. As evidências de que ele está vivo se manifestam. Um dia eu tive uma conversa franca e honesta com um ateu não hostil. Porque assim, tem uns que não dá para conversar e tem uns que a conversa até vai. E aí eu fui brincar com ele. Eu falei, meu amigo, eu queria ter a fé que você tem. Ele falou, como é que é? Eu não tenho fé. Falei, claro que tem fé. É muito mais difícil de crer no que você crê do que crer no que eu creio. E ele, como assim? Eu comecei a conversar com ele. Falei, cara, uma coisa você dizer que é um agnóstico, que não tem conhecimento de Deus, se ele existe, não sabe onde está. Ao ter você querer garantir que ele não existe. Você garantir que ele não existe, talvez você seja Deus, pelo menos no meu conceito. como é que é? Falei, é. Ele pode não estar aqui no Brasil, o que garante que ele não está lá na China. E mesmo se você for procurá-lo na China, o que garante? Enquanto você foi para a China, ele não foi dar uma voltinha no deserto do Saara e que depois ele não acabou indo para outro canto da Ásia. então você não só tem que ter a capacidade de procurá-lo em todos os lugares. Falei, além de que ele pode não estar nesse planeta, mas está em outro. Então você não só tem que ter a capacidade de procurá-lo em todos os lugares, mas de vasculhar todos os lugares ao mesmo tempo para garantir que ele não está em lugar nenhum. E se você consegue vasculhar todos os lugares ao mesmo tempo, você é Deus. Ou seja, para garantir que ele não é, você deve ser no lugar dele. Não dá para não crer que ele não existe. O cara falou, nunca pensei desse jeito. Falei, pois deveria. Falei, tua fé é maior do que a minha. Ele deu o cor, deu o espaço, falou agora, olha, deixa eu te falar algo. Eu não quero discutir se a Bíblia é ou não é a palavra de Deus, não ainda. Para mim ela é, mas não quero botar isso na discussão. Falei, deixa eu te contar algumas coisas. Eu falei, eu tive essa situação na minha coluna, fui desenganado pelo ortopedista aqui da cidade, fulano de tal, CRM e tal, pode anotar o telefone dele se você quiser perguntar. E eu não sei se o cara ia perguntar, mas ele anotou o telefone. Falei, meu filho é considerado chamado por um médico, não professa a mesma fé que eu, de um menino milagre. Porque era para ele estar morto no dia do parto, porque aconteceu isso, isso e isso. E o médico, a equipe dele até hoje fala isso. Pega o nome, te dou o CRM e o telefone. Ele anotou. Falei, minha esposa passou por essa experiência. Chegou uma hora, ele falou, tudo isso que você está falando é verdade. Falei, é. Ele falou, eu posso conferir. Falei, claro. Ele falou, amigo, vou falar uma coisa para você. Se isso acontecesse comigo, ele falou assim, até eu cria. Quando a Bíblia diz que nós vamos ser testemunhas, não é apenas ter coragem para falar de algo que é difícil de acreditar, é você ter provas. esse poder entra em operação na sua vida. Você começa a viver o sobrenatural. E o que eu e você precisamos entender é que Jesus está dizendo, eu não quero só o meu espírito habitando e você garantindo sua salvação. Eu quero colocar você numa vitrine. Eu quero te dar poder e autoridade para pregar o evangelho, para viver de uma forma que seja inspiradora. Pastor, então todo mundo vai ser salvo? Não, não foi nem com Jesus. Vai ser comigo, com você? Mas muito mais gente vai ser. Se eu e você formos testemunhas que manifestem o poder do que seria se a gente só pregasse um discurso. Quem está entendendo? Então, precisamos compreender o que é a experiência. Em essência, a segunda experiência, o batismo no espírito. É um revestimento de poder. E ele começa com a porta de entrada. Uma experiência inicial que é a porta de entrada para um mundo crescente, progressível, inimaginável do sobrenatural. Pastor, como nós recebemos a experiência? Olhando para as escrituras, eu vejo pelo menos três formas. Eu não estou dizendo que eu não posso fazer algo diferente, mas pelo menos três ele deixou registrado para mim e para você saber. A primeira eu chamo de oração e busca e foi o que aconteceu comigo. O Senhor Jesus diz, ninguém sai de Jerusalém, não vai a lugar nenhum, até que do alto sejam revestidos de poder. Quando você lê Atos capítulo 1, verso 14, você percebe que enquanto eles estavam esperando de acordo com aquilo que foram orientados, instruídos por Jesus, a palavra de Deus diz assim, todos esses, primeiro ela vai dar o nome dos apóstolos, incluindo Matias, o substituto de Judas, a Bíblia diz, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Ou seja, eles agora estão simplesmente esperando, orando, buscando a Deus, orando, esperando. Jesus falou, dentro de poucos dias, não falou quanto tempo. A Bíblia não dá detalhes, outro dia alguém falou, será que esse cara dez dias trancado sem sair da sala? Eu falei, eu acho um pouco difícil, necessidade de alimento, necessidade fisiológica, de todo o resto, mas por pelo menos dez dias eles estão perseverando unânimes, unânimes em oração. Eu fico aborrecido quando um crente olha cinco minutos e não recebe, Deus não deve ter isso para mim. Eu digo, dava com muita fome pelo jeito, pode existir tão depressa. oração e busca. Todo dia alguém falou, pastor, por quanto tempo eu tenho que buscar? Eu digo, até chegar lá. Simples assim. Então, a pessoa pode estar lá, ela e Deus, orando, buscando, em algum momento a coisa vai acontecer, como aconteceu no dia de Pentecoste com aquele grupo. Mas, há momentos onde a gente pode reconhecer não só o que houve no dia de Pentecoste. Dia de Pentecoste foi um resultado, pelo menos, para aquele grupo da oração e da busca. Então, a gente pode dizer, ah, houve um derramar do Espírito. É lindo quando você está num ambiente e um derramar do Espírito. O derramar do Espírito é aquele negócio que fala assim, perdeu o controle. Deus veio, é Deus purinho, veio com força, veio com intensidade, veio de repente. Eu me lembro de uma reunião onde tivemos e foi algo para mim, talvez, o mais parecido com o que a gente lê no dia de Pentecoste até hoje. Aliás, eu não sei se os outros ouviram, mas eu ouvi o barulho do vento entrando. E aquilo parecia uma onda varrendo o salão. Na verdade, era um ginásio cheio buscando a Deus. E por onde aquele negócio entrou? Do jeito que o barulho veio, foi pegando todo mundo. Foi um negócio imacível. Eu nunca vi nada igual, nem antes e nem depois. Mas aproveitei. Nadei de braçada aquele dia. Foi algo especial. Agora, Atos capítulo 10, a partir do verso 44, a Bíblia diz que Pedro ainda está pregando. Ele não terminou a mensagem, não fez o apelo, não deu tempo de chamar o povo na frente, preencher a fichinha da consolidação, nada disso. A Bíblia diz simplesmente que caiu sobre eles o Espírito Santo. Eu gosto da expressão caiu. Eu falo que tem hora que parece que a glória despenca de fazer galo na cabeça. Ela vem e vem com tudo e simplesmente há um derramar. E eu já vi muita gente que foi cheia do Espírito Santo assim. Não dá nem para medir qual era a intensidade da busca, mas parece que estava no lugar certo, na hora certa e de alguma forma foi tocada. mas a Bíblia também nos mostra em Atos no capítulo 8 dos versos 14 a 16 que eu mencionei, Pedro e João impondo as mãos. Aliás, a Bíblia diz que Simão, o margem converteu, está de olho e a Bíblia diz que ele viu que pelas mãos deles era comunicado o Espírito Santo às pessoas recebiam. Em Atos 19, Paulo, quando pega aquele grupo que se intitulava discípulos lá em Éfeso e os batiza na água e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram, naquele momento em que foram cheios do Espírito Santo, estou fazendo referência aqui, Atos 19, verso 5, passaram também a profetizar, quando eu olho para isso eu fico pensando, poxa, a Bíblia fez questão de registrar que Paulo impôs as mãos sobre eles, assim como Pedro e João fizeram. Então, nós temos oração em busca, o indivíduo está lá sozinho e diz eu e Deus, eu estou nessa. Existem momentos onde há um derramar do Espírito Santo, existem momentos de imposição de mãos. É por isso que eu disse que ainda que nós vamos ter uma oração geral, crendo não derramar, nós também vamos ter imposição de mãos. Pastor, se a experiência não acontecer hoje, eu acho interessante a gente saber que tem que lidar com probabilidades, mas normalmente quando quem me pergunta isso, minha pergunta de volta é, e por que não pode acontecer hoje? Porque parece que a pessoa já está esperando que não aconteça de novo. Se a gente recebe o Espírito pela pregação da fé e eu e você só cremos que nunca é o dia a gente pode estar empurrando desnecessariamente uma experiência. Você sabe quem são as pessoas mais fáceis de ser cheias do Espírito Santo? O cara que acabou de converter, que não entende nada, que ninguém botou minhoca ou abobrinha na cabeça dele, que não ensinou conta, que não falou nada, parece que esses caras estão prontos, você bota a mão na cabeça, o cara diz, anda, fala em língua, dá para o que ele, o que aconteceu comigo? Porque ele nem sabe o que é aquilo, mas às vezes o crente fica tão cheio de preocupação, talvez ele mesmo queira garantir, se não acontecer, eu preciso ter um plano para não duvidar de Deus, mas já está duvidando antes do plano, antes do plano de não duvidar, você colocar de execução, ele já está. Então minha primeira pergunta é, por que não? Você que está orando e crendo, hoje pode ser o dia. O pastor só está garantindo? Não. Mas até que termine, não dá para garantir, que também não é. Agora, o que eu entendi foi minha experiência, e eu vou dizer para você, para mim era frustrante, porque eu ia na frente, o povo orava, punha as mãos, e eu costumo dizer, repetir sempre isso, o ruim não é você ir na frente, não ser batizado, Espírito Santo, o ruim é você ir, o da frente, ser o de trás, ser o da direita, ser o da esquerda, ser, e você tem a sensação que sobrou só você. Eu às vezes eu falava para Deus, qual o seu problema comigo? Agora, há muitas coisas que podem ajudar ou atrapalhar. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa racional demais. O pau pode estar quebrando, mover de Deus, milagre acontecendo, eu sempre penso mais do que a maioria. Eu lembro de uma reunião que eu estava ministrando em Porto Seguro, na Bahia, e eu dei uma palavra de conhecimento, não é que a coisa aconteceu do nada. Eu falei, olha, Deus está tocando uma mulher agora, é uma mulher, não é homem. Você vai sentir um calor muito forte no seu ouvido esquerdo e está curando o seu ouvido esquerdo agora. A palavra de conhecimento veio, eu falei, ia voltar a ensinar. Eu pensei, talvez seja um otite, uma dor no ouvido, alguma coisa assim. Uma mulher levanta e vem correndo para frente gritando. Ela era surda desde os três anos de idade daquele ouvido porque perfurou o tímpano. E ela está dizendo, eu fui curado, eu fui curado, eu já estou meio desconfiado. Porque às vezes você fica assim, não, a dor de ouvido é mais fácil do que a surdez. A gente tem essa bobagem. Só que enquanto ela está ali contando a história e eu estou levemente desconfiado, uma outra corre para frente e ela quer falar, ela quer contar. Eu digo, o que a senhora quer? Ela falou assim, eu era quase que totalmente surda. Os aparelhos auditivos já não funcionavam mais. Quando eu vi ela dando testemunho, eu falei, se a senhora era surda, como é que eu vi? Ela falou, moço, leitura labial. Eu, ah, desculpa. Continua. Ela falou, quando ela falou que Jesus curou, eu falei, se está aqui curando surdo, eu também quero e meu ouvido abriu. Eu falei, ok, só um pouquinho. Alguém conhece a mulher, pode me provar que ela era mesmo surda. O pastor dá um puxão na minha camisa por trás e diz, é minha irmã, cara, pode deixar ela falar. Aí eu olho e falo assim, ah, parece que tem... Eu quase não vi a surda ser curada. Começa um atrás do outro e eu falei, hum, não sei, não sei, será que estão me trolando? E a gente tem essa dificuldade, às vezes. Eu tenho essa inclinação. Então, eu imaginei um monte de coisa, eu botei um monte de filtro de como deveria ser a experiência. A maioria de nós, depois que é batizado no Espírito Santo, você fala assim, alguém devia ter me explicado que era mais simples. Porque o que vem de glorioso, poderoso, extraordinário, é depois da experiência. E a gente fica exaltando a experiência. Então, há algumas coisas, obviamente, se a gente ensina, compartilha melhor, ajuda, sim, outras atrapalham. se você falar, pastor, parece que o derramado do Espírito não aconteceu, aconteceu naquele outro lado da igreja que eu não estava, cheguei depois, sentei no lado errado que parece que ele não caiu igual, ou impuseram as mãos sobre mim, mas pastor, todo dia um cara falou para mim, todo mundo que impõe as mãos sobre mim não é ungido. E eu falei, uau, o problema está com todo mundo, menos contigo. Sabe, algumas pessoas são mais difíceis. Eu sempre conto a história de um irmão que eu apelidei de um irmão cabo de vassoura. Porque eu dizia, orar com ele um cabo de vassoura era a mesma coisa. Ele permanecia lá duro, imóvel, sem nenhuma expressão de sentimento. Primeira vez fui pregar na igreja dele, no final da mensagem falei sobre o ser cheio do Espírito Santo, chamei à frente, quem não era? Acho que uma meia dúzia veio à frente, não era muita gente, a igreja era pequena, mas quando eu orei, o pastor não pensou assim, seis foram batizados, ele pensou, cem por cento de resultados. E aí ele encosta em mim e falou, cara, tem um irmão da minha igreja que está há muito tempo esperando pelo batiz do Espírito Santo, mas não chegou lá. Ele falou, parece que você tem uma graça, as pessoas querem inventar a coisa e explicação. Aí, você não oraria com ele? Eu falei, traz ele amanhã. Ele falou, não, ele está aqui. Eu falei, ele está aqui? Está. E não veio receber oração? Ele, pois é. Essa hora que alguma coisa diz assim, encrenca. Falei, não veio porque? Ele falou, é uma longa história. Mas ele está meio decepcionado, já cansou de receber oração. Está lá no fundo, vestido assim, 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 foi entregando o cara para mim. Você não vai lá falar que você sentiu de orar com ele? Falei, eu não menti, eu não senti. Falei, mas eu posso quebrar o seu galho. Eu vou lá falar que você entregou ele, beleza? Ele falou, se é para o bem dele, pode falar. Aí, eu saí e fui para o fundo. Quando estava chegando, o cara já começou a rir. Falei, o pastor me entregou. Falei, te entregou. Falei, que você é um buscador crônico do batismo do Espírito Santo, que o negócio não funciona, mas eu sou teimoso e eu comprei a briga. Posso orar com você? Ele falou, claro. Quando falou claro, pensei, nem foi tão difícil. Só que tão logo ele falou, claro, ele falou, mas antes de eu orar, eu só quero te dizer algo. Falei o quê? Ele falou, quero que o senhor saiba que os melhores já oraram e não aconteceu nada. Pensa no negócio animador. Aí, eu queria andar de bom, falei, quem são os melhores? Tipo, tu está me medindo com quem? Ele começou a falar o nome. Não é que eram os melhores mesmo? do circuito nacional e internacional. Eu falei, todos esses homens, mulher de Deus, botaram a mão na sua cabeça. Aham, meu pastor é bem relacionado. E não aconteceu nada. Ele falou, fica à vontade. Irmão, eu orei, fiz cala de fé, bati o pé no chão, gritei. E não aconteceu nada. Eu voltava a cada dois, três meses naquela igreja. Eu mirava a ele. Se você não vier pedir oração, eu vou atrás de tu. E acho que ele já pensava, lá vem o pobre do pastor. Mas, gente, Deus é tão bom, que ele ajudou e socorreu esse irmão. Foi a coisa mais inusitada que eu vi no meu ministério. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei, no final eu comecei a orar com o povo. Tinha uma unção descomunal aquele dia. Eu comecei a chamar o povo à frente, mas a gente sentia a mão, e assim, 20, 30, debaixo do poder de Deus, para o chão. Era muita cura, muito milagre, muita coisa acontecendo. Mas era tanta gente no chão, parecia uma guerra. Aquele monte de corpo no chão, que o povo não conseguia chegar onde a gente estava. Então, eu estou falando do início da década de 90, a gente não tinha microfone sem fio. Aí eu viro para o pastor e falei, tem um microfone do fio maior, eu chegar lá, aquele ali no canto, aí pegou, eu vim puxando aquele monte de fio, desci. Só que eu já estava em pé, uma hora pregando, com um sapato novo, daquele que você usa sem ter experimentado. Apertado. Mas assim, engolindo meus dedos, eu não aguentava mais. Eu lembro que ali, antes de descer, orar, eu falei, gente, as irmãs que estão de salto, quiser ficar mal à vontade, eu vou ficar à vontade. E ó, ranquei o sapato, fiquei de meia. Lembro até hoje, uma meia salmão, Adri. Rosa não, salmão. E aí eu desci. Quando desci, o que eu não sabia, é que aquele microfone estava sem fio terra. O que eu não sabia, é que esse negócio dá choque de verdade. O que eu não sabia, que enquanto eu estava com o sapato, eu estava aterrado. Mas quando eu tirei desse, ainda tinha o carpete, eu continuava isolado. Não aterrado, isolado. Mas eu fui passando por cima do povo, por cima do povo, para chegar onde os outros não podiam chegar, e o carpete acabou. E quando eu pisei de meia naquele chão de cimento, fora do carpete, pensa no choque. Um choque, de dar um soco assim no braço. E eu já estava indo com a mão para orar com o primeiro que está na frente. Quem? O irmão cabo de vassoura. A hora que eu pisei, levei em choque, não deu tempo de pensar, fazer nada. Eu toquei. Quando toquei na testa, fechou o curto nele. Sério, estou falando diante de Deus. Ouvi o barulho, o estalo. Ele deu um pulo para trás, regalou os olhos, ele ganhou as mãos, desandou para lá em línguas. Fim do culto. A igreja inteira veio uma fila para cumprimentar ele. Antigamente, eu não sei de onde que nós tiramos isso, mas antigamente, quando alguém era curado, revelado, batizado do Espírito Santo, a gente ia dar os parabéns. Eu não sei de onde tinha isso, mas acontecia. Aí a fila inteira de gente, os irmãos da igreja para dar os parabéns. Eu no fim da fila, esperando chegar a minha vez. Quando faltam uns dois, três para chegar, eu já estou perto, o suficiente para ouvir. Ele fala, bom, eu fui o único e não caí hoje. Mas eu lembro quando o pastor falou, alguns vão sentir como eletricidade. Quando ele falou e eu lembrei do barulho, eu falei, não, não foi coisa da minha cabeça. Eu comecei a rir, que eu não aguentava ficar na fila, não aguentava esperar a minha vez, não aguentava falar com ele. E eu saí, eu fui falar com o pastor. O pastor falou, o que você está rindo? Eu falei, você ouviu o testemunho do fulano? Ele falou, o que recebeu é uma descarga elétrica. Eu falei, pois é. O microfone do fio grande, o pastor botou a mão na cabeça, porque ele sabia do que ele não tinha me avisado. O sem fio terra. Eu falei, aquele que você não me contou, que eu tirei o sapato, que acabou. Eu falei, alguém tem que contar para ele que aquilo não foi o Espírito Santo. O pastor falou, eu não vou falar. Eu falei, se você não falar, eu falo, alguém tem que falar. Ele olhou para mim e falou assim, subirá. Calcula a probabilidade estatística. Depois de tanto tempo que a gente está orando, 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 clamando por esse cara que está emperrado, que o motor não pega de jeito nenhum. Tem um problema no motor de arranque dele. Ele falou, qual a probabilidade de você aparecer hoje com o sapato que você está usando a primeira vez, que você não testou, que você não aguenta mais na hora de orar com ele, dele não conseguir chegar, dele ser o primeiro, dele estar exatamente exatamente no final do carpete, e ele foi falando, falando, eu comecei a pensar a probabilidade estatística, falei, difícil. Ele falou, a descarga que ele sentiu pode não ter sido sobrenatural, mas Deus usou. Falei, estou com você nessa. Falei, eu também não vou falar, não. Gente, durante uns dois anos eu ia naquela igreja, eu ficava do lado dele no louvor, eu ria, eu ria, e eu pensava, não posso falar. ele olhava para mim com a cara, Deus está abençoando, eu dizia, você nem imagina. O que eu quero te dizer, se eu apliquei fé para um cara desse, que não era nem ovelha do meu rebanho, eu vou aplicar por você. Nem que seja um choque que te pegue, te surpreso uma hora dessa. Aliás, a gente podia ter planejado um microfone desse hoje, não é? Não, estou brincando. esse tipo de coisa você não planeja, você vê Deus fazer. Aonde eu quero chegar nesse momento? Pastor, como saber se eu já recebi a experiência? Seja pela busca pessoal, seja por um derramado do Espírito, seja pela imposição de mãos, como é que eu realmente sei que algo aconteceu? Em primeiro lugar, quando você se converte, o Espírito Santo vem habitar em você, você já tem elementos que permitem alguns níveis de experiência com o Espírito Santo. Mas quando falamos do revestimento de poder, existem algumas coisas que não podem ficar de fora. Quando falamos de evidências genéricas. Por exemplo, se Jesus prometeu um revestimento de poder, mas eu não vejo evidências do poder, do sobrenatural, nada acontecendo e da operação dos dons, é o que vale a pena eu me questionar. Eu realmente experimentei isso e não estou entendendo como interagir ou eu ainda não tive a experiência. Elas falam, não, 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 pastor, isso aí é a sua veia é uma carismática pentecostal, eu fui criado de outra forma, eu tenho um pouco de dificuldade com essas coisas, tem uma outra maneira de eu avaliar a minha vida. Eu falei, eu acho difícil não ter o resultado que Jesus prometeu, mas a Bíblia não fala de uma coisa só. Gálatas 5,16 fala de uma vida de vitória sobre a carne. A Bíblia diz, andar em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Mas de vez em quando eu pergunto para alguns, tudo bem, que você não está vendo o tal do outro poder lá, mas o poder interior para vencer também não está rolando, eu digo, está faltando algo. Mas além desse pacote de evidências que vão se manifestando, algumas lentamente com o tempo, existe algo específico que a gente possa tratar como uma evidência física inicial, por assim dizer, e que entre não apenas não apenas no lugar de informação, mas talvez até de ênfase bíblica, eu quero te dizer que sim, existe. A promessa que foi feita no início por João Batista já tinha sido feita pelos profetas, Jesus repete e teria o seu cumprimento. Ela tem o registro em Atos no capítulo 2 no dia de Pentecostes, mas isso é uma de cinco experiências mencionadas no livro de Atos. Outro dia eu fui falar a respeito das experiências e uma pessoa falou o livro de Atos não serve para a teologia sistemática e sistematização da doutrina. Eu falei, como é que é? Ele é parte da escritura ou não é? Porque se não é, ele não serve para nada. Se é, ele serve para tudo. O que você não pode é pegar o que o livro de Atos diga, ou pelo menos você tentar fazer parecer o que está dizendo em contraste com o resto. Eu falei, você vai falar de movimento missionário, você passa no livro de Atos e a doutrina cabe. na hora que eu toco no Espírito Santo que é um assunto que você não gosta não vale mais. Nós temos um registro bíblico e tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós temos cinco experiências narradas no livro de Atos sobre gente sendo cheia do Espírito. Três delas são descrições, duas delas são menções. Qual a diferença entre menção e descrição é que descrição tem mais detalhes. Então, por exemplo, alguém pode dizer na terça-feira à noite do dia 19 de setembro o pastor Luciano do Subirá estava ministrando naquela reunião especial. É uma menção. Ou alguém pode dizer ele chegou antes do horário do culto e ficou surpreso com a igreja cheia de gente que já estava orando buscando a Deus. Ele ficou impressionado com o que estava acontecendo. Ele estava numa pilha desse, desse... E aí você pode entrar no lugar de descrição. não é só contar uma coisa rápida e superficial para você dar detalhes. Então, dessas cinco, três são descrições, duas são menções. E aí você precisamos entender que a Bíblia nos mostra a repetição de um padrão. Aliás, o apóstolo Pedro, numa das experiências, ele observa a repetição do que ele chama de padrão. Atos 10, de 44 a 47, diz assim, Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os cieis que eram da circunstição que tinham vindo com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Outra versão diz magnificando a Deus. Então Pedro diz, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? E aí ele vai dar ordem a partir do verso 48, vamos batizar todo mundo. O Evangelho finalmente chegou aos gentios. Mas quando ele volta para Jerusalém, Atos 11 mostra que o povo, incluindo apóstolos, presbíteros, mas em especial o partido dos fariseus, o povo está esperando ele com o pé nas mãos. A confusão está armada. Você entrou em casa de gentios, comeu com eles, porque de acordo com os ritos da lei mosaica do Antigo Testamento, o judeu não podia relacionar com o gentio. Eles não estão entendendo ainda as mudanças, as reformas que viriam, a confusão está instalada. Mas Atos 11, de 15 a 17, nós temos o final do discurso de Pedro, que vai apaziguar todo mundo. Ele diz assim, quando comecei a falar, Atos 11, de 15 a 17, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Você pode repetir isso comigo? Diga, como também sobre nós, no princípio. Só mais uma vez, como também sobre nós, no princípio. Agora, olha o que ele diz, então me lembrei da palavra do Senhor, que ele está falando de Jesus, quando diz, João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. A mesma promessa servia para eles. Ele diz, lembrei, lembrei que isso é para todo mundo, é para todo mundo que vai converter. E aí ele diz o seguinte, pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E todo mundo se apazigou, glorificou a Deus, amém, aleluia. Então é isso, o Evangelho não é só para os judeus, também é para os gentios, mas o que Pedro identifica? A repetição de um padrão. Caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Quando você vai avaliar as experiências, eu falei que três delas são descrições e duas são menções. Vamos começar com as descrições, atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de 1 a 4, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais posaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Veio do céu um som como o de um vento impetuoso. Encheu a casa e estava assentado. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais posaram sobre cada um deles. Deixa eu explicar algo para você. O tempo todo tem gente que me para, não só em fim de culto, de reunião, às vezes aeroporto, restaurante, pastor ora por mim, eu digo, quero que o senhor ore por transferência do seu dom. Eu costumo olhar para as pessoas e dizer, gente, eu creio em transferência. A transferência é o que não depende de nós. Paulo fala para Timóteo não ser negligente com o dom que ele recebeu mediante imposição de mãos do presbitério e profecia. O dom só foi transferido por um direcionamento profético do Espírito Santo que distribui os dons conforme ele apraz. Ele é a fonte, é ele que decide. Se ele falar para mim, ora para o fulano e põe as mãos e reparte, a gente obedece ele porque ele que faz. Isso não significa que eu posso sair escolhendo para quem que eu quero dar. Aí eu tenho que explicar para as pessoas, dizer, preste atenção, sua fonte não sou eu, sua fonte é o senhor. Eu gosto de pegar esse texto, porque uma vez eu pedi oração para um homem de Deus, falei, bota a mão em mim, parte um pouco do que é seu. Ele falou, um dia de Pentecostes foi visto uma chama de fogo sobre cada um. Ele falou, preste atenção, você tem sua própria chama, você não precisa da minha. Ele disse, se Deus quiser misturar na sua um pouco da minha, ele que faça. Mas você não precisa se preocupar com isso. Deus tem uma experiência para cada um de nós. Cada um teve a sua chama de fogo naquele dia e tem uma disponível para você. Amém? Mas o texto diz que foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. No dia da casa de Cornélio, quando Pedro está pregando, nós acabamos de ler o texto de Atos 10, houve ruído como que de vento? Não. Foram vistas línguas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles? Não. Mas a Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito, eles não só falaram em línguas, mas magnificavam, engrandeciam a Deus. Do dia de Pentecostes, a gente não vê explicitamente o magnificar ou engrandecer a Deus, apesar que alguns que os ouviram na sua língua, os ouviam falar da grandeza de Deus. A gente pode tentar fazer uma associação para alguns, mas você não tem tudo igual. Aqui tem ruído como que de vento, línguas como de fogo, aqui tem um magnificar a Deus que ali parece que não teve. Qual é o ponto comum? E passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Atos 19, a terceira descrição. A primeira é Atos 2, a segunda é Atos 10 na casa de Cornélio. Terceira descrição. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Teve ruído como que de vento? Não. Teve línguas como que de fogo? Também não. Magnificaram a Deus? Também não. Mas a pergunta é em Atos 2 e Atos 10. A Bíblia diz que profetizaram, você pega alguns que falaram na língua do outro, você pode dizer, mas não está claro em Atos 2 e nem que a experiência foi para todo mundo e Atos 10 não fala absolutamente nada sobre profecia. qual o ponto comum? A Bíblia diz tanto falavam em línguas como profetizavam. Nas três descrições de experiência, o único ponto comum que a gente chama de uma evidência física inicial é o falar em línguas. Uma manifestação exclusiva do Novo Testamento anunciada por Jesus. Agora nós temos duas menções. Todo dia alguém falou Atos 8 lá em Samaria não diz que falou em língua. Eu falei, nem diz que não falou. só não descreve o que aconteceu. É uma menção. Agora, o texto que é a menção e não é descrição, não tem detalhes, diz que Simão viu que pelas mãos dos apóstolos era comunicado o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não é visível, o que é que Simão viu? Simão não viu o Espírito sendo transferido, o enchimento acontecendo. Simão viu evidências. porque quando ele vem existem evidências que são físicas. Então, a prova é de que tem evidências. Todo dia um falou, podia ser a alegria da pessoa. Eu falei, o texto diz que já havia grande alegria enquanto ele estava sendo batizado. Tem que ter alguma coisa diferente do que já tinha para ele entender que foi naquela hora. Atos capítulo 9. Ananias chega para Paulo e diz, Saulo e irmão, o senhor que te apareceu no caminho por onde você veio, me mandou para impor as mãos sobre você para acontecer duas coisas. Primeiro, que você volte a ver. Segundo, que você seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, levantando-se, Paulo foi batizado. O povo fica discutindo se o batismo foi onde, se tinha tanques, se não tinha tanques na casa de Ananias. Eu falo, gente, a primeira coisa que vocês tinham que levar em consideração é o contexto. Ele está dizendo, eu vim para que você volte a ver, seja batizado. Impõe a mão, ele volta a ver, levanta-se, seja cheio do Espírito. levanta e é batizado. Para mim, a Bíblia está falando do batismo no Espírito Santo. Alguém diz, mas não disse que ele falou em línguas. Mas em 1 Coríntios 14, 18, ele diz, eu dou graças a Deus porque eu falo mais em línguas do que em todos os vós. Então, apesar do texto não dizer que falou, não diz que ele não falou no dia, mas mostra que ele falava depois e ensinava os outros a importância. Quando você olha para essas cinco passagens bíblicas, em três, nós temos a repetição de um padrão observado por Pedro. em dois, nós temos deduções de uma evidência física inicial. Atos 8, não é claro o que era, mas em Atos 9, aquele que não é claro, nós sabemos que tinha a manifestação. Isso me leva a crer e afirmar que a manifestação do falar em línguas é uma evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. agora, o crente que teve essa experiência não é melhor do que o que não teve. Outro dia, alguém falou, pastor, eu não entendo o que é cair debaixo do poder de Deus. Ele falou, qual o lucro disso? Eu falei, eu acho que não tem muito não. Ele falou, como assim? Eu falei, meu querido, imagina que você pega um copo ou uma xícara, bota lá no chão e aí você pega um balde enorme de água e joga tudo uma vez. O que vai acontecer com o copo? Ele não aguenta e cai. Me parece que naquele momento a gente só está provando a fragilidade do copo. Provavelmente, ele nem vai levantar cheio. Aí ele falou, ah, é? Eu falei, é, você achou que quem cair era melhor, é por isso que alguns se jogam. Ele sente que ele está sendo olhado, vigiado, todo mundo vai achar que eu sou o carnal. Outro dia, alguém falou, pastor, tem gente sorora que cai que o senhor não acredita. Eu falei, a maioria. Um dia, um cara ímpio, está na minha frente, chegou na reunião, falou, pastor, desculpa, eu vi esse negócio, as pessoas foram curadas porque eu sabia do problema, aquilo parece que foi de verdade mesmo, mas esse negócio da turma caiu, eu não acredito nisso não. Falei, não. Ele falou, não. Falei, quer experimentar? Ele falou, eu nem sou crente. Falei, não tem problema. Só quero que você saiba que funciona. Ele falou, então, acho que nós podemos tentar. E eu só falei, Jesus, o homem é ruim, o coração dele é duro, mas que ele nunca diga que não funciona. Dá só uma triscada na testa dele. O cara é quase dois metros da turma, no chão, levantou. Meu Deus, o negócio é de verdade. Para mim, aquilo foi só um sinal. Sabe, a gente tem mania de espiritualizar o que não precisa. alguém vai dizer que porque a pessoa caiu é mais sensível que ele era o pior de todos. Aliás, já vi uns caras ser curados que eu falava, Jesus, está errado. Tinha uns crente melhor na fila, esperando, merecendo a gente ter essa ideia boba. Preste atenção, Yau. Falar em línguas não faz ninguém melhor a menos que ele entenda o que é. É uma ferramenta para ser usado. Primeiro, os Coríntios 14, 4. Por isso que eu falei, nós temos que ver a experiência como a porta de entrada para uma nova dimensão de um sobrenatural que é crescente. Falar em línguas é uma ferramenta. Paulo diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. É uma ferramenta de edificação. Agora, para essa ferramenta funcionar, você tem que usar. Anos atrás, décadas atrás, alguém me deu de presente uma bicicleta ergométrica. Lembra disso? Por que você acha que me deram? Muitos de vocês não conheceram minha versão antiga, que eu estava bem acima do peso. Passei exato 127 quilos. Quando ele me deu de presente, a bicicleta ergométrica, uns meses depois encontrei esse cara na rua e com uma melhor defesa e o ataque fui para cima primeiro. Falei, presentinho sem vergonha aquele que você me deu. O que foi? Falei, você acha que eu não sei por que você me deu aquele presente? Você queria que eu me agradecesse, pastor, pelo seu bem e tal. Falei, não precisa se explicar. Falei, mas aquilo não funciona. Eu não perdi um quilo com aquela desgraça. Ele falou, sério, pastor? Falei, nem um quilo, nem meio quilo, não perdi sem grão, não perdi nada. Falei, quanto tempo por dia o senhor pedala? Ele era para pedalar? Falei, porque eu estou usando de cabideiro lá para minhas roupas. Olhou, começou a rir, falou, pastor, não vai perder nunca, tem que usar. Falei, você podia ter instruído. Eu estava de brincadeira com o assunto, mas tem uns crentes que fazem essa estupidez. Ele está lá diante de Deus dizendo, não funciona. Imagina Deus olhando e dizendo, tu pedalou? Não. E imagino Deus com a vontade de dizer assim, ah, o crente que falou em língua não é melhor do que o que não falou. Aliás, conheci muito crente que nunca falou, que eram piedosos, homens e mulheres de Deus, nem se sabe de tentar comparar e medir por isso. Agora eu fico pensando, se esses que não falaram e não usaram a ferramenta de edificação já são top, eu fico imaginando, imagina, se ainda usasse algo que ajudasse a melhorar ainda mais. Então, a questão não é tentar ficar validando quão espiritual é um, quão é outro, alguns de nós, por N motivos, às vezes é a formação, é a maneira como fomos doutrinados, de maneira contrária, a gente tem dificuldade, meu pai tinha muita dificuldade, amava Deus. Eu vi muitas evidências dos donos, eu não posso dizer que o homem não foi cheio do Espírito Santo. Eu nunca vi meu pai falar em línguas, eu sou de uma época que a gente não podia nem perguntar esse tipo de coisa. Agora, em vez de simplesmente só ficar tentando justificar, a minha pergunta para alguns é, por que não? Isso é uma ferramenta de edificação. Na minha vida, tem sido uma das coisas mais importantes o tempo que eu gasto falando em línguas. Paulo diz, se eu orar em línguas, minha mente está sem fruto, mas o meu espírito, ele ora. E você pode fazer isso enquanto faz um monte de outra coisa. Eu estou lá pagando uma hora de cardio no elíptico, louvou a adoração comendo, dele orar em línguas. Muitas vezes estou na estrada dirigindo, domingo, terminei aqui o quarto oculto, entrei com aquele carro, fomos para São Paulo, foi uma viagem de última hora, não dá para fazer de avião. Eu aproveito momentos como esse para orar e para orar tudo que eu puder. Não precisa ser só aquela hora que você consegue trancar no quarto. É lógico, quando eu estou em um ambiente público, às vezes estou em um avião, tem gente sentada do lado, se eu orar em línguas altas, eu estou me tirando uma camisa de força. Também não precisa desse tipo de coisa, mas às vezes estou ali baixinho, resmungando. De vez em quando o cara do lado diz o quê? Não, nada não, senhor, desculpa. Estou pensando aqui meio alto, desculpa, tá? Se o senhor quiser falar outra coisa, a gente conversa, mas até agora a gente já falou nada não. Aí eu volto a orar. E você pode, quanto mais entra nesse lugar, descobrir que tem benefícios extraordinários. Eu não vou falar sobre isso agora, escrevi um livro inteiro sobre falar em línguas, tem um curso inteiro sobre isso, quem quiser, corra atrás depois. O que eu quero é que a gente vá para os finalmente. vamos orar. Antes de orar, eu quero dar uma instrução, algumas instruções que vão servir para todos. Em primeiro lugar, há uma provisão e uma promessa sobrenatural por conta de uma promessa. Pedro no dia de Pentecostes diz, para vós é a promessa, para os vossos filhos, para que eles estão longe, para quando o senhor nosso Deus chamar. Desde que meus filhos nasceram, Kelly e eu fizemos um acordo. A gente dizia, não vamos orar em línguas na frente deles quando eles são crianças, porque eles não entendem. Eu não quero que daqui a pouco eles estão imitando os pais o que houve sem saber. Então, a gente não fala nada na frente deles. A gente fica orando por eles. Toda noite, quando eles iam dormir, eu botava a mão na cabeça deles, dizia assim, o mais rápido possível, que sejam cheios do Espírito Santo, que o senhor os pegue sem que eles entendam o que é experiência, o que não é, também sem que dê tempo de alguém botar alguma coisa contra, mas que seja algo inquestionável, que é o senhor. Um dia, meu filho Israel, de uns seis anos de idade, fala, pai, precisamos conversar. Falei, ok. Ele falou, está acontecendo uma coisa estranha comigo. Falei, é mesmo, filho, o que é? Falei, sabe quando a gente está orando, e vai orando, 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 e quando o senhor vai orando bastante, tem aquele momento que vai ficando gostoso a oração. Falei, sério. Falei, nessa hora, está acontecendo uma coisa estranha comigo. Falei, o que, meu filho? Ele falou, começo a falar umas coisas que eu não entendo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. E eu agindo como quem nem sabe o que é aquilo. Interessante, filho. Ele falou, pai, eu estava pensando aqui, será que a gente pode ter um momento de oração? E se acontecer, o senhor, de repente, pode dar uma avaliada e me dizer o que é isso. Eu falei, podemos, filho. Vai que acontece, não é? E aí nós dobramos o joelho e começamos a orar. E ele, naquela entrega, aquela busca, apaixonado, daqui a pouco, esse menino destampou falar em línguas do jeito que eu nunca vi ninguém orar. E eu estou olhando aquilo e dizendo, Deus, o senhor pegou mesmo o menino. Minha filha estava com seus, são três anos diferentes, quando ela estava com seus seis anos e pouco, mais ou menos a idade, eu falei, filha, deixa eu te dizer uma coisa. Pode acontecer que em algum momento desse, quando você está no seu tempo com Deus, na oração, que você sinta uma coisa meio diferente na oração. Ela falou, tipo, falar umas coisas que a gente não entende. Eu falei, é, o senhor está por fora, já está acontecendo. Eu falei, Jesus, o senhor pode fazer isso, mas nós aplicamos, fé. Para nós é a promessa, para nossos filhos. Minha esposa, ela estava na oração em busca. Ela não recebeu no derramar, ela não recebeu na imposição de mãos, mas Deus a visitou. Eu tenho ouvido muita gente contar a experiência, teve um sonho, e no sonho ela falava em língua, e alguns acordaram falando, outros acordaram com medo de ser só um sonho. Há muitas formas e maneiras, mas nós precisamos crer. Há uma provisão sobrenatural para cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Então, em vez de, porque não aconteceu ainda, você ficar justando, que não vai acontecer nunca mais, você tem que se perguntar, porque não vai acontecer a partir de agora? Segunda instrução. Alguns que se converteram e vieram de uma experiência com o mundo espiritual, principalmente com o recebimento de espíritos, eles ficam com um certo receio do Espírito Santo. Eu quero te dizer, ser cheio do Espírito Santo é a coisa que você mais precisa, porque Jesus disse que depois que o espírito imundo sai de alguém, ele vê a casa vazia, arrumada, adornada, mas vazia, ele diz, vou voltar e vou trazer companhia. Outros sete, e a Bíblia diz que o Estado vai ser pior. A libertação se consolida não é com a saída do que é ruim, é com o enchimento do que é bom. Então, quem mais precisa disso é quem veio desse mundo dessa experiência. Agora, alguns ficam naquele medo, por quê? Ele trata o Espírito Santo quase como se fosse incorporar o que ele incorporou e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Preste atenção, você não corre o risco de receber nada ruim. Jesus disse, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, se pedir pão, não vai ganhar pedra, se pedir peixe, não vai ganhar serpente escorpião. Quanto mais, Lucas 11 e 13, o Pai Celestial não dará o Espírito Santo aos que pedirem, pedir o Espírito Santo não vai ganhar outra coisa. Pedir o Espírito Santo não vai ganhar demônio, vai ganhar espírito ruim, nada disso. Ele está dizendo, eu estou comprometido a dar o que você pediu e não a coisa pior em troca. Então, nós precisamos acreditar nisso e perder o medo da experiência. Terceiro e último lugar, eu não gosto de falar demais sobre o que é experiência, porque ela pode acontecer de formas tão diferentes. Mas eu fico pensando, quando eu volto lá atrás na minha época, eu dizia, essa pessoa podia ter ajudado a gente. Alguns tentavam explicar, diziam, olha, não é só o Espírito Santo que faz tudo sozinho, tem sua parte, mas não explicava o que era a nossa parte. Eu lembro de um dia que alguém citou o livro dos Salmos, abre bem tua boca e eu enxerei, eu fiquei com o bocão aberto lá que chegava a doer o maxilar e ninguém falou, não, isso é alegórico. A Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Durante muito tempo, eu acreditei, quem falava em línguas era o Espírito Santo e a Bíblia não diz isso. São as pessoas cheias que falam. Agora, o que é que a gente fala? Ele concede o que falar. E quando a gente tem a experiência de ser cheio, por mais maravilhosa que seja, gente, eu estava em um ambiente de um derramar do Espírito Santo, mas eu vinha no processo da oração em busca. Quando finalmente eu fui cheio do Espírito Santo, eu passei três dias, eu posso dizer assim, até três noites, porque eu mal queria dormir. Eu não parava de falar em línguas. Eu lembro de uma ocasião que nós estamos passando um bandejão lá no evento, a comida era da bandejão, e eu fui pedir para o cara que eu queria um pouquinho mais de alguma coisa. Era o que eu tentei falar, comecei a falar em línguas, eu chorei, ele chorou, e eu não consegui dizer, não me deu mais comida, também não queria mais comer. Foi algo extraordinário. Agora, por mais extraordinário que tenha sido, as pessoas perguntam, passou, o senhor duvidava daquilo? Eu digo, claro, pensa num negócio que não faz sentido, o que é que eu estou falando? E o pior não é isso, o pior é que às vezes eu estou ali falando, chorando, mas a minha mente pensava, quanto é que foi o jogo ontem? Aí eu dizia, sai da minha cabeça. Aí eu continuava lá, estou aproveitando, daqui a pouco eu pensava, uma pizza de frango com catupiry. Aí o diabo vem nessa hora e fala, se isso fosse de Deus, você não estava pensando nessas coisas terrenais. Aí você pensa, acho que não mesmo. Só que a parte boa que era um adolescente, e essa é uma época que você bem inconsequente ia dizer, mas está bom para caramba. E para mim isso bastava. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que sua mente está sem fruto. Não é sua mente que está no comando, não é ela que está no controle, mas o Espírito concede a fala. Então, não é ele que vai falar, ele não pega só a boca a força, mas ele inspira. Ele simplesmente traz uma linguagem diferente, mas ela vai fluir por meio de você. Então, não gosto de gente que força demais, outro dia um falou para mim, não, pastor, é que tem uns que tem problema no motor de arranque e a gente tem que dar o tranco. Falei, eu prefiro não. Se for para dar o tranco, deixa que Deus dê, que dê um choque a alguém, que ele faça alguma coisa que precisa. Mas o que eu quero pedir a você, se encha de uma determinação, eu tenho uma promessa, é a vontade de Deus para mim, tenho uma provisão, eu tenho a minha chama e eu vou buscá-la, eu vou correr atrás dela até que eu receba. Então, para aqueles que chegam na igreja, fazem parte de todo um processo que nós temos de membresia, a gente tem um retiro de integração, onde a gente ora, impõe mãos e muita gente já se resolve ali no começo. Mas tem alguns que escapam, sobrevivem. Mas às vezes tem aquela mentalidade, ah, não deu, se uma hora dessa acontecer, e nós precisamos perseguir isso com determinação, não para dizer finalmente cheguei lá, não é para dizer passei a porta, agora começa, agora o pau vai quebrar. vamos ficar em pé para aparecer que vai terminar em algum outro momento a partir de agora. Antes de orarmos por aqueles que não tiveram a experiência, essa não é a noite só para quem não teve a experiência. Em Atos, no capítulo 4, nós vemos o mesmo grupo de apóstolos que já tinha tido o enchimento de Atos 2. A Bíblia diz que enquanto eles oravam, todos foram cheios do Espírito, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Nós sempre podemos ter novas experiências de enchimento com o Espírito Santo. Particularmente, acredito que algumas delas podemos ter experiências que nunca tivemos. Nesse dia não teve ruído como que de vento, não teve línguas como que de fogo, mas a Bíblia diz que o lugar chacoalhou. Só Deus sabe o que pode acontecer comigo, com você. Eu me lembro de um evento que eu vim participar em Curitiba, eu morava no interior. Mas eu sabendo que ia acontecer fominha, mas vim, vim, e não vim mirando no homem de Deus que ia ministrar, embora fosse um exemplo, uma inspiração para mim. Eu estava dizendo ao Espírito Santo, eu sei que o Senhor planejou algo especial. E a hora que o Senhor mover, eu estou lá, eu estou na espera. Gente, eu não consigo descrever, porque eu sempre vivi aquela lembrança extraordinária do primeiro dia. A experiência daquele dia foi tão boa quanto o primeiro, mas um pouco melhor. E Deus simplesmente me fazia lembrar disso, dizendo, eu não quero só que você volte a ter aquilo que teve, eu quero que você tenha o que você ainda não teve. embora a gente queira dar um foco especial na oração genérica e depois exposição de mãos, para quem ainda não carrega as evidências e manifestações do enchimento, do revestimento de poder, primeiro, todo mundo tem que saber, se entregou a vida a Cristo e você de fato se posicionou em fé e nasceu de novo. O Espírito Santo já está dentro de você e isso é algo extraordinário. Mas quando você combina não só ter habitação, mas o revestimento de poder e com essas duas coisas você ainda entende o que nós vamos falar domingo, de como deixar ele te guiar e te liderar. Isso se torna uma química explosiva. Então, eu quero que você ore e clame a Deus de coração assim, como se não houvesse amanhã, como se tudo dependesse só de hoje, só dessa oração que você vai fazer e mais importante do que sentir, são as evidências, os resultados que vêm depois. Quando as pessoas perguntam, pastor, o que o senhor sentiu? Eu falei, sentia nada. Eu simplesmente destampei a falar umas coisas que eu não entendia, eu não conseguia parar, eu chorava emocionado porque coisas estavam mudando dentro de mim, a minha forma de pensar começou a ser reprogramada naqueles três dias. Eu, de repente, passei a sentir um amor por Jesus, uma fome pela palavra dele, uma vontade de conhecê-lo que eu nunca tinha sentido, mas eu não chorava pela experiência, eu chorava pelo que estava acontecendo dentro de mim, mas os resultados começaram a se tornar cada vez mais intensos e evidentes e tudo mudou. Mais importante do que sentir. Eu não sei porquê que quando a gente ora e põe as mãos, parece que um raio caiu, o cara apaga debaixo do poder de Deus, não sabe o que aconteceu, outros não sentem nada, e eu não sei explicar porquê não. Aliás, eu sou do time de quem quase nunca sente nada. Mas o mais importante não é o que você vai sentir no momento, é o que vai ser liberado, é o que vai ser desencadeado. Os céus estão abertos, eu diria que o céu está baixinho, a nuvem já está quase encostando na sua cabeça. E eu quero que a gente comece sem ter um tempo específico. A direção de Deus, ore de uma forma geral. E enquanto nós estivermos orando no geral, a gente vai manter essa transmissão. A partir do momento que a gente começar a impor as mãos, nós não vamos continuar a transmissão, e você que está em casa, você pode orar sem transmissão, você também não precisa parar, mas a gente, no momento em que passar a impor as mãos, nós vamos focar muito mais nos que precisam receber essa oração. e nós vamos precisar da ajuda dos pastores, dos diáconos, de vários dos líderes, a gente vai dar o comando depois. Aqueles que já são cheios, não precisa ficar assistindo a nossa ministração aos outros. Você pode ir bebendo cada vez mais, buscando a Deus, e você a partir desse momento faz como se achar melhor. Tem gente que prefere orar em pé, tem gente que prefere orar de joelho, tem gente que quer ficar sentado na cadeira dele, tem gente que critica o outro, aquele religioso sentado, feito com a pedra duro, e às vezes é o jeito que eu quero ficar à vontade com Deus, não tem um modelo. Aliás, Atos 2 diz que o Espírito encheu a casa onde eles estavam sentados, a primeira experiência do povo estava sentado. Se a gente tentar ser bíblico, tem mais chance de você receber sentado do que de pé. Não, estou brincando, alguns já começaram a sentar. Você fica à vontade. Você pode acompanhar os músicos em adoração, nesse primeiro momento, o que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, como falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Deus habita no meio dos louvores e quando começamos a adorar, nós nos tornamos suscetíveis, sensíveis. Mas sabe, de repente você pode ser levado por Deus a cantar um cântico novo, completamente diferente do que eles estão cantando, talvez até uma melodia diferente. E você pode perceber que talvez vai ter um transbordar diferente e profético. talvez você seja cheio do Espírito Santo e comece a falar em língua sem que ninguém toque em você, sem que nada aconteça, aproveita, desfrute, esqueça o resto, não precisa acompanhar a música. Mas nós queremos que a partir desse momento a gente possa apenas se render. Mas eu quero que você ore e clame entendendo. Sua fonte não são as pessoas que vão impor as mãos. Talvez elas sejam canais. A sua fonte é o Senhor Jesus. E Ele, Ele é o batizador. o batizador está aqui. E Ele está aqui não apenas para assistir o que vai acontecer, Ele está aqui para tocar. Você que não teve essa experiência, eu quero que você ore e clame como se não houvesse amanhã. Pastor, e você não recebeu hoje? Você se preocupa com isso depois? Nós vamos continuar buscando até receber. Mas a pergunta é por que não aqui e agora? Então comece a falar com Deus. Espírito Santo, falamos tudo aquilo que o Senhor nos orientou a falar, ensinar, instruir, provocar a fé. Mas o Senhor não nos trouxe esse lugar apenas para que a gente tivesse mais informações ou alinhamento doutrinário. Nós oramos que agora a palavra proclamada produz a resposta de fé necessária de forma sobrenatural, vivificada pelo teu Espírito. Nós oramos que os céus se abram de uma forma especial sobre aqueles que ainda não tiveram essa experiência. Embora todos aqueles já tiveram, Pai, nós oramos por um novo enchimento, por uma nova experiência. Mas, Pai, clamamos que o teu Espírito seja derramado sobre a vida de cada um neste lugar, daqueles que nos acompanham por essa ministração ao vivo ou mesmo depois de forma agravada. Nós oramos pela manifestação do poder do Espírito Santo. E mais do que a evidência física inicial de falar em outras línguas, nós oramos por uma nova dimensão do sobrenatural. Nós oramos por um revestimento de poder. Nós oramos pela capacidade de vencer a carne, o pecado, o mundo, o diabo, de uma forma nunca antes experimentada. Pelo teu poder. Pelo teu poder, Espírito Santo. Clamamos por enchimento. Clamamos por revestimento de poder. Clamamos pelo cumprimento da promessa. E declaramos em fé que a promessa é nossa, é dos nossos filhos, é de cada um que ainda não se converteu e está longe a quem o Senhor irá chamar. É de cada um que está aqui e já foi chamado e nós tomamos posse. Nós cremos e nós clamamos pelo Espírito Santo. não apenas por mais dele, nós queremos que o Senhor tenha mais de nós, Senhor. Vem sobre nós. Amém. Amém.